Devinho Novaes, a paizinha Fala minha galera de São Paulo, meu parceiro Murilo Produções Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela não te espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo, baby, alô Oi, nego! Tudo bem contigo? Tudo bem! Sem ninguém pra perguntar se foi divertido Divertido? Me trair Eu nunca te trair Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lanche aí Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas ontem que eu errei Sou ingrata Um abraço, meu parceiro Léo Conexão Estúdio Léo Batera O melhor De feio, meu filho Essa é uma história real Vodka slow Com a bebida oficial do Bozinho Meu amigo Stefano Tamo junto Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego! Tudo bem contigo? Tudo bem! Só liguei pra perguntar se foi divertido Divertido? Me trair Eu nunca te trair Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sou ingrata Como a culpa é minha Me espiga, espiga agora Como a culpa é minha Me espiga, espiga agora Adão, se desce Relaxa, vou sentar na minha E eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Você tá na minha E eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque sei que tá frio Já tô chapando Qual é a tua Quem me falou Foi o teu olhar Quando o Deivinho Apagou a luz Eu te agarrei Novinha Pode ir lá Eu te beijei Novinha Pode ir lá Eu te conquistei Novinha 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 Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Relaxa, você tá na minha, e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não acredito de tanta ilusão Você tá na minha, e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não acredito de tanta ilusão Eu vou pra aí, porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz brinquedo, porque sei que tá afim Já tô chamando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o boyzinho apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Tem que respeitar essa empresa Exame, alvo de produções E aí, produções Play de céus, celulares Pra que a gente seja Todo jeito em vez Um abraço, meu parceiro Léo Araújo, Filmes Você é diferenciado Um abraço pra galera aí De Feira de Santana, meu parceiro Ney Moraes e os filhos deles estourados O Elber e o Wesley, tamo junto Desbloqueou seu número pra te avisar Não se importe com o que vai encontrar Quero que você saiba que hoje tudo acaba Entre nós dois não existe mais nada Tô levando tudo que plantamos juntos E eu vou embora pra qualquer lugar do mundo Traição comigo não tem vez Percebeu a cachorrada que me fez O que era seu já virou cinzas Tô deixando apenas uma caixa de papelão Não quero ver você resfriada Mas a partir de agora vai dormir no chão Segue sua vida e esquece da minha Não tenho vocação pra namorar mulher galinha Depois que aconteceu é fácil se arrepender Quem bebe hoje sou eu, mas quem vai chorar é você E quando perceber que você me perdeu E ver que o meu coração não é mais seu Dei a volta por cima e ouvirei o jogo Pensou que eu era besta, agora vai sofrer Quem mandou brincar com o povo Um abraço pro meu parceiro Pedro e Augustus Fabiano Oliveira, Lourival e Yuri Tamo junto Tem que respeitar essa empresa Um abraço a galera do Tocos da Ju Tamo junto O que era seu já virou cinzas Tô deixando apenas uma caixa de papelão Não quero ver você resfriada Mas a partir de agora vai dormir no chão Segue sua vida e esquece da minha Não tenho vocação pra namorar mulher galinha Depois que aconteceu é fácil se arrepender Quem bebe hoje sou eu, mas quem vai chorar é você E quando perceber que você me perdeu E ver que o meu coração não é mais seu Dei a volta por cima e ouvirei o jogo Pensou que eu era besta, agora vai sofrer Quem mandou brincar com o povo Minha volta de amor e carinho Cerveja, cachaça e devinho Eu vou contar até três E vou te esquecer Um, dois, três É, não deu prazer Alô, dois, três Alô, dois, três Alô, dois, três Alô, dois, três Vamos abraçar Vai, galera da farmácia Sobinha, eu pensei tadinha Eu te esqueço, te esqueço Mais apto do que um caniano faz sem milhas Mais apto do que um flash dobra aquela esquina E pra te provar E pra te provar Eu vou contar até três E vou te esquecer, quer ver? Um, dois, três É, não deu, peraí Vou contar até três E vou te esquecer, quer ver? Um, dois, três É, não deu fazer o quê? Um abraço meu parceiro, Josué E a galera da barbearia, democrata, barbe, clube, estourado E no Brasil só corta lá O meu parceiro, Marcio Sota, é o melhor do Brasil Eu te esqueço, te esqueço Mais apto do que um caniano faz sem milhas Mais apto do que um flash dobra aquela esquina E pra te provar E pra te provar E pra te provar E pra te provar Eu vou contar até três E vou te esquecer, quer ver? Um, dois, três É, não deu, peraí Eu vou contar até três E vou te esquecer, quer ver? Um, dois, três É, não deu fazer o quê? Um, dois, três Tá bocheta Tudo em vento Tudo em vento Pode crer Você merece um prêmio Meu parceiro Jonas Lira Gordinho de Arapiraca Tá, Deusinho Mão branca, meu filho, tamo junto Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-mala toca o voz estourado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente foi cair na farra Três garrafas de vinho Ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro E do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara Ela saiu Tá, rocheta Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Tá, rocheta Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Puxa M10 Ai meu filho Mas se é o CD's Breno CD's Net Vitor Records Ela aceitou o convite A gente foi Caiu na farra Três garrafas de vinho Ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro E do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara Ela fugiu Tá, rocheta Tá, rocheta Tá, rocheta Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Tá, rocheta Tá, rocheta De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Hashtag picadinho Ravel C.T.S Por amor eu não sofro Por paixão eu não morro Quem quiser me amar Tem que fazer gostoso Puxa e me desce Falou pra mim Chegou logo o mais Falou pra mim Chegou aí o Demi Falou pra mim Chegou logo o mais Sou conhecido como Filho de papai A pegada do Demi A pegada do Demi Foi o meu pai Quem me quis assim Desmantelado Raparigueri A minha fama Agora aumentou Sou conhecido como Filho de doutor Foi o meu pai Quem me quis assim Desmantelado Raparigueri A minha fama Agora aumentou Sou conhecido como Filho de doutor Aonde eu chego É só a sede Noito e dia No meio da putaria O boizinho estourou Tô arrumado Só castoff Do meu lado Sou playboyzinho Afamado Aonde eu chego Tem alô Falou pra mim Chegou no paixinho Falou pra mim Chegou logo o Demi Falou pra mim Chegou logo o baixinho Sou conhecido como Deve estourar Lindo Um abraço Pai o meu fã Clube estourado Das boizinha real Tamo junto Minha filha Só Deus Um abraço Um abraço Um tilete Multimaga Tamo junto Um abraço Pai restaurante Dos caminhoneiros Em Itabaiana Foi o meu pai Quem me quis assim Desmantelado Raparigueri A minha fama Agora aumentou Sou conhecido Como filho de doutor A onda chega Só a sede Noito e dia No meio da putaria O boizinho estourou Tô arrumado Só que as tofas Do meu lado Sou playboyzinho A famada Onde eu chego Tem alô Pai Falou pra mim Chegou logo o baixinho Falou pra mim Chegou logo o Demi Falou pra mim Chegou logo o baixinho Sou conhecido Como filho Pai Pai Falou pra mim Chegou logo o baixinho Falou pra mim Chegou logo o Demi Falou pra mim Chegou logo o baixinho Sou conhecido Como o Demi Um estouradinho O dia do cavaco Neto Divulgações Um abraço Minha amiga Morena Divulgações A moral de Itaberala Um abraço Meu parceiro Tiaguinho Estourado Desocupado Um abraço Minha amiga GT Divulgações NN Gravações Tutu CD De pesqueira Estourado Um abraço Acero News Música do meu parceiro Gabriel Diniz O cara Tá zoando Minha vista Amigo é Mas eu era mais que seu amigo Era o seu namorado E você não deu ouvidos Quem brinca com fogo Se queima Se queima Eu só tenho a cara De festa Você nunca me enganou Eu fingia que não sabia Mas eu tinha detalhado Os seus passos E suas mentiras Quem brinca com fogo Se queima Se queima E eu só tenho a cara De festa E o pior é que agora Você tem que engolir o choro Porque eu não te quero mais Em pitada de ouro Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Falei sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou Acabou Quando eu digo que acabou Acabou Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Falei sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou Acabou Mas quando eu digo que acabou Acabou Meu amigo Juca Galera de Campina Grande Paraíba Dia 27 de abril Tô lá Vem meu filho Minha galera da Bahia Galera de Salvador Produções Meu amigo Caio Marcelo Brito E o pior é que agora Você tem que engolir o choro Porque eu não te quero mais Nem pitada de ouro Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Falei sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou Acabou Quando eu digo que acabou Acabou Não me diga que eu não avisei Não foi uma, nem duas, nem três Falei sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou Acabou Quando eu digo que acabou Acabou Meu amigo Aldo Massinho Dentinho Céu Minha galera de Itabuna Tô chegando Acabou Acabou Ela quer um cara Que cuide bem dela E que trate ela Feito cinderela Que faça feliz Como sempre quis Que chame de amor Ter carinho e flor Que fale baixinho em seu ouvido Que toque perigo De igual para um beijo seu e eu Ai meu Deus Se não faz mal Tu fala desse jeito Tá legal A novinha do grau 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 Juninho Cds de Floresta Retene gravações Batata Cds e Pinho gravações Ela quer um cara Que cuide bem dela E que trate ela Feito cinderela Que faça feliz Como sempre quis Que chame de amor Ter carinho e flor E fale baixinho em seu ouvido Que toque perigo De igual para um beijo seu e eu Ai meu Deus Se não faz mal Tu fala desse jeito Tá legal A novinha do grau A novinha do grau A novinha do grau A novinha do grau Ela quer você Por que não me falas Me viras a cara Me viras a cara Cada vez que passo Junto a ti Não entendo Não entendo Tanto esse veneno Que pura espalha Quando vem conversa sobre mim Por que Você diz tanto amor Por um homem que te amava e te queria E tu deixasse E diz Fala Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um vagabundo Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava ter mandado Nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois me tirar a vida E quem me vem crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Se diga que mal te fiz eu Estava pensando na vida De repente ela apareceu E com carinho me deu Um beijo seu Eu fiquei apaixonado Com o coração disparado E ela me abraçou E disse Meu amor é todo seu Eu fiquei ligado nela E amava com o jeitinho dela Ela e morena Seu beijo doce e queijo me venena Eu fiquei ligado nela E amava com o jeitinho dela E amava com o jeitinho dela Seu beijo doce e queijo me venena Um abraço meu parceiro lá E tamo junto Bandaça as morenas Barreira Produções Barreira Produções Meu amigo Pé de Cão O Moral Meu amigo El Tamo junto Um abraço meu parceiro Zebra Drang E o Hidalgo Zebra Novaes Um abraço a galera da 25 de Março Que só curte o voizinho Você me disse que não se lembrava mais Que aquele antigo amor Não tinha nada a ver Que era apenas um amigo Um bom rapaz Perdido a mente Apaixonado por você Não quero tomar conta do seu coração Mas vejo um brilho diferente em seu olhar Pode ser até que eu não tenha razão Mas sei que às vezes Ele vem aqui te procurar Se ele vem existe algum motivo Esse amor ainda está vivo Dentro do seu coração Você não esqueceu esse sujeito E ainda guarda no seu peito Um pedaço de paixão Eu não vou ficar no seu caminho Não vou dividir carinho Ser o louco dessa história Solidão a três não faz sentido Seu amor está dividido Ele fica e eu vou embora Um abraço ao meu repórter Estourado Cleverton Santos É nóis meu filho Um abraço aí Souza Papelaria E o Berlândia Minas Gerais Quero tomar conta do seu coração Mas vejo um brilho diferente em seu olhar Pode ser até que eu não tenha razão Mas sei que às vezes Ele vem aqui te procurar Se ele vem existe algum motivo Esse amor ainda está vivo Dentro do seu coração Você não esqueceu esse sujeito Que ainda guarda no seu peito Um pedaço de paixão Eu não vou ficar no seu caminho Não vou dividir carinho Ser o louco dessa história Solidão a três não faz sentido Seu amor está dividido Ele fica e eu vou embora Solidão a três não faz sentido Seu amor está dividido Ele fica e eu vou embora Um abraço meu parceiro Júnior Delícia A melhor pizzaria do estado Meu filho Música do meu parceiro Sandro Pouco Estourado Puxa M10 Eu pego o telefone Não consigo disfarçar Ligo ansioso Esperando você me ligar O tempo passa Não dá mais pra te esperar São quatro da manhã E meu desejo é te ligar Me dá uma chance Não podemos assim terminar Nossa história de amor Tem que continuar Grave esse áudio Escute quando acordar E veja o que me fez passar Pensando em você Já vivi uma, duas, três Na quarta Virei um copo de vez Na guitarra me fez chorar Não deu pra segurar Depois da sexta Eu não consigo mais lembrar Das dois Sofrida na solidão No rádio Tocando nossa canção Eu quebrei meu celular Não deu pra segurar Bebe demais Essa mão da me faz lembrar De nós dois Um abraço pro parceiro Matheus É estourado Tamo junto Um abraço pro parceiro Estourado Tito Tamo junto Da Bahia é nóis Meu filho Eu pego o telefone Não consigo disfarçar Fico ansioso Esperando você me ligar O tempo passa Não dá mais pra te esperar São quatro da manhã E meu desejo é te ligar Me dá uma chance Não podemos assim terminar Nossa história de amor Tem que continuar Grava esse áudio Escute quando acordar E veja o que me fez passar Pensando em você Já vivi uma, duas, três Na quarta Virei um copo de vez Na guitarra me fez chorar Não deu pra segurar Depois da sexta Eu não consigo mais lembrar Das noites Sofri da minha solidão No rádio Tocando nossa canção Eu quebrei meu celular Não deu pra segurar Bebi demais Essa onda me faz lembrar De nós dois De nós dois Música do meu parceiro Alexandre avião É a cachaça entrando E a verdade saindo Um abraço pro meu parceiro Gordinho de Arapiraca Estourado no fio Por que me der Você morava no meu coração O tempo todo O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada no meu coração Vai morar no perco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi Você foi Na minha vida A pior inquilina Um abraço pro meu parceiro Você foi Você foi Eu sou Na minha vida Na minha vida A pior inquilina 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 Puxa M10 Ô seu Zé Ô seu Zé Ô seu Zé Eu canto até uma moda do Zezé Ô seu Zé Se o senhor Deixa a sua filha Ser minha mulher Prometo nunca mais Eu vou pro camaré Só se for com o senhor Seu Zé Um abraço pro meu parceiro Um abraço pro meu parceiro Rodrigo Sua música Mundo Comestorado Um abraço pro meu parceiro Leozito Rocha Meu filho Um abraço pro meu parceiro Dumais Tamo junto É moça tio Bebi aparei Fumava, larguei Quem me conhecia Antes da sua filha Viu que hoje eu budei Nem pareço aquele cara E andava na balada Atrás da mulherada Com o litro na mão Seu Zé Eu tô na sua casa E minha futura namorada Tá logo ali na sala Vendo a televisão Por isso estou aqui Pra te pedir Ô seu Zé Eu canto até uma moda do Zezé Se o senhor Deixa a sua filha Ser minha mulher Prometo nunca mais Eu vou pro caparé Só se for com o senhor Seu Zé Ô seu Zé Eu canto até uma moda do Zezé Seu Zé Se o senhor Deixa a sua filha Ser minha mulher Prometo nunca mais Eu vou pro caparé Só se for com o senhor Seu Zé Nem pareço aquele cara Que andava na balada Atrás da mulherada Com o litro na mão Seu Zé Pra te pedir Pra te impedir Ô seu Zé Eu canto até uma moda do Zezé Seu Zé Se o senhor Eu canto até uma moda do Zezé Eu canto até uma moda do Zezé Eu canto até uma moda do Zezé Se o senhor Estourado em Iberópolis Meu parceiro Taironi Tamo junto Não tô ligando Nem me importando Onde cê fala ou quem tá andando Se está sorrindo ou se está chorando Eu tô vivendo Me envolvendo Que são dez dias pra eu estar sofrendo Quem é você pra achar que eu estou morrendo? Eu tô bem Só que não Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta do bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Um abraço meu parceiro Cláudio Recife Sportnet Um abraço meu parceiro Kiko Sportnet Tamo junto Um abraço seu Estourado Supervisor Sportnet Marco Júnior Eu tô vivendo Eu tô vivendo Me envolvendo Me envolvendo Que são dez dias pra eu estar sofrendo Quem é você pra achar que eu estou morrendo? Eu tô bem Só que não Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Um abraço meu parceiro Um abraço meu parceiro Alex Cedes Não quero mais ficar pensando em você Eu tenho tanto medo, medo de sofrer Você me olhar de um jeito que eu faço Não quero mais ficar pensando em você Eu tô viajando há horas em sua fotografia A noite tá passando, amanhecendo o dia Por isso eu tô dizendo, isso não vai rolar Tô te lembrando tanto, você nem imagina Já comecei a te escrever e meus versos em imãs Por isso eu tô caindo fora antes de apaixonar Se eu me entregar, eu vou chorar depois Há muito tempo eu não me apego a um novo amor O envolvimento vem com o tempo, o tempo pode machucar Se eu me entregar, eu vou morrer de amor Eu me imagino te perdendo amanhã ou depois Sei muito bem o quanto dói o amor pode acabar É melhor pra nós dois E pra cantar comigo, vou chamar meu parceiro Zé Júnior Dos Clunes do Brasil Não quero mais ficar pensando em você Eu tenho tanto medo, medo de sofrer Eu tô viajando há horas em sua fotografia Eu tô viajando há horas em sua fotografia Já comecei a te escrever e meus versos em imãs Por isso eu tô caindo fora antes de apaixonar Se eu me entregar, eu vou chorar Eu tô viajando com o tempo, eu vou chorar Eu tô viajando com o tempo, eu vou chorar Eu tô viajando com o tempo, eu vou chorar Eu tô viajando com o tempo, eu vou chorar Eu tô viajando com o tempo, eu vou chorar Eu tô viajando com o tempo, eu vou chorar Eu tô viajando com o tempo, eu vou chorar Eu tô viajando com o tempo, eu vou chorar Eu tô viajando com o tempo, eu vou chorar Eu tô viajando com o tempo, eu vou chorar Eu tô viajando com o tempo, eu vou chorar Eu tô viajando com o tempo, eu vou chorar Eu tô viajando com o tempo, eu vou chorar Se tivesse no presente uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer É um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Pra gente fazer nananá, nananá No seu ouvido eu vou cochichar Pra gente fazer nananá, nananá Até de madrugada eu vou falar Puxa M10 Um abraço meu parceiro, Fábio Dias Roja Me beija, Celta, Bujú J.A. Gravações de Itaubaiana Meu amigo Tennyson Guindio de Família Araújo de Malha Olhando pro teto pensando Eu fico imaginando onde você está Um copo que o escongela Eu só tenho meu travesseiro pra abraçar Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo sem encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Matar a aula dessa faculdade que eu tô com vontade É só mais um pedido, vou me reencontrar Pra gente fazer nananá, nananá No seu ouvido eu vou cochichar Pra gente fazer nananá, nananá Até de madrugada eu vou falar Pra gente fazer nananá, nananá Até de madrugada eu vou falar Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo sem encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Matar a aula dessa faculdade que eu tô com vontade É só mais um pedido, vou me reencontrar Pra gente fazer nananá, nananá No seu ouvido eu vou cochichar Pra gente fazer nananá, nananá Até de madrugada eu vou falar Pra gente fazer nananá, nananá No seu ouvido eu vou cochichar Pra gente fazer nananá, nananá Até de madrugada eu vou falar Ai, ai, ai Abriu, meu povo Chalo e Guedes, tá cisgamado Chama na volta, Rui, Top, Eves, galera do Petrolin Do de início é assim Você é diferente, mas sempre termina assim Você é igual a todos os outros amores Que passaram por aqui O povo me pergunta o que aconteceu E se eles não sabem, muito menos eu Meus olhos enchem da água, mas não vou chorar E se você não é Eu sou capaz de amar Eu quero amor foda Daquele que o coração pede, o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa, chega, faz e acontece O mundo já tá cheio de amor, não tá certo Eu quero amor foda Daquele que o coração pede, o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa, chega, faz e acontece O mundo já tá cheio de amor, não tá certo Eu quero amor foda O povo me pergunta o que aconteceu O povo me pergunta o que aconteceu E se eles não sabem, muito menos eu Meus olhos enchem da água, mas não vou chorar E se você não é Eu sou capaz de amar Eu quero amor foda Daquele que o coração pede, o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa, chega, faz e acontece O mundo já tá cheio de amor, não tá certo Eu quero amor foda Daquele que o coração pede, o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa, chega, faz e acontece O mundo já tá cheio de amor, não tá certo Eu quero amor foda Eu quero amor foda Hoje eu vou vibriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Mas cachaça aqui pra mesa Mais uma semana eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, tô tudo par Puxe uma porta Hoje eu vou vibriagar E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, tô tudo par Puxe uma porta E hoje eu vou vibriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Portal da rocha Batata, cd, seteira e gravações Quando sois Mais uma cerveja Fica machucar, machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, tô tudo par Puxe uma moda, hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz gachaça aqui pra pesar Alô, tô com o topar Puxe uma moda, hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz gachaça aqui pra pesar Se é devido ou não faz Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Não dá mais Eu abri em cima da outra Ô moça Não dá mais Eu abri em cima da outra Sai com suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado pra ela não te dar perdido E vem aqui me dar Sai com suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado pra ela não te dar perdido Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Não dá mais Não dá mais É uma briga em cima da outra Não dá mais É uma briga em cima da outra Sai com suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado pra ela não te dar perdido E vem aqui me dar Sai com suas amigas pra lá Sai pra lá Não dá mais É uma briga em cima da outra Ô moça Não dá mais É uma briga em cima da outra Puxa, me dá Piratas, CDs, Mayones, CDs, Leogravações, Rodrigo Daulones Eu vou fazer um contrato Se liga nas clátulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chacinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar a louça é minha e não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Você tá amarrada aqui comigo Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusas Assina aí embaixo E não muda nada Tem que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chacinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar a louça é minha e não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Você tá amarrada aqui comigo Tudo bem Sempre a você me usar que é que tem Só de estar com você Fico cheio Posso não ter o amor da sua vida Se eu despirar minha alma Será que ela também te excita? Às vezes o amor se desfaça embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho a certeza se ainda posso Certeza Eu tenho que possuir além do que virar teus olhos Além de transpirar seus coros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Mas sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Ai, 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 ai A galera do Salvador Produções Marcelo e Caio Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho a certeza se ainda posso Certeza Eu tenho que possuir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus coros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar que é que tem Tudo faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Fábio CD do Centro Fabrício CD Parece uma menina Linda e sem coração Perfumada e maquiada Sai espalhando ilusão Ela é mais difícil Te ilude e te engana Ela é louca na cama E mente falando que ama O que ela tem de bonita Tem de bandida O que ela tem de gostosa Tem de perigosa O que ela tem de chave Tem de falsidade Ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim Volte, amor Volte, amor Ei, pode me iludir Volte, amor Volte, amor Eu te quero mesmo assim Volte, amor Volte, amor Vem, pode me iludir Volte, amor Volte, amor Volte, amor Eu te quero mesmo assim Volte, amor Volte, amor Volte, amor Eu te quero mesmo assim Volte amor, volte amor Vem, pode me iludir Volte amor, volte amor Vem, pode me iludir Volte amor, volte amor Eu te quero mesmo assim Júlio Magnata, Estrela CD, Rodrigo Downloads Esses são os melhores Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa Olha, você tá ouvindo o sítio Que não disse pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Se ela disse, vem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Bota dessa cê não acha Olha como ela te abraça Cê já ganhou de graça Qual é que essa chance passa Qual é que se não ela escapa? Cristiano CD do Centro, Mestre Gravações, Neto Divulgações CD põe-se, Gabriel da Vídea e Pirata CDs Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa Olha, você tá ouvindo o sítio Que não disse pra tantos caras Ela já se machucou demais Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Se ela disse, vem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça Você já ganhou de graça Qual é que essa chance passa Qual é que se não ela escapa? Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça Você já ganhou de graça Qual é que essa chance passa Qual é que se não ela escapa? Oh, 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 oh Hoje foi tudo bem Só um pouco cansativo Dia duro do trabalho Que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima Pronto pra dormir A saudade de você visitar frequente Que nem a sua tia chata Que irritava a gente A saudade da gente Tirando isso Do resto até que eu tô dando conta A gelinha tava querendo o peito Só a pronta Eu que faltava do carro E já que dei a conta Falando isso Teve um meio livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo Quer dizer se vê Como é que tá aí? De você faz tempo que não acho nada Fala um pouco Sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anos Sua risada Sua risada Mas de você faz tempo que não acho nada Fala um pouco Sua risada Aí de você faz tempo que não acho nada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Como é que tá aí? Tirando isso, doença até que eu tô dando conta A Julinha tava em guerra e o peso, só pronta Eu que faltava no carro e já que dei a conta Falando nisso, teve um meio livro que você pediu pra eu ler Que só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo Se há de certo se vê como é que tá aí De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí Como é que tá aí Como é que tá aí Tava tentando esquecer alguém que eu não esqueci Tava tentando não amar alguém que ainda amou Um amigo me falou que viu ela passar Com outros demonstrados que não era eu Eu resolvi ligar e ela me atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque e o gelo e o amor dela de volta Sabia que ele está com outro machuca Maltrado e não tem esse que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque e o gelo e o amor dela de volta Sabia que ele está com outro machuca Maltrado e não tem esse que não chora Um amigo me falou que viu ela passar Com outras imundadas que não era eu Eu resolvi ligar e ela me atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque e o gelo e o amor dela de volta Sabia que ele está com outro machuca Maltrado e não tem esse que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque e o gelo e o amor dela de volta Sabia que ele está com outro machuca E não tem esse que não chora Estúdio Evans, Estourado, meu parceiro Johnny Devinho não faz, não faz sim Sibela e loirão, puxe o menino Acho que estou amando pela primeira vez Deu olhar tão vago, mas no seu fixei Sentei algo muito lindo Vestiu comigo? Sentei algo muito lindo Amigos e baladas, tudo isso deixei Pra sair de casa sem você não mais sei Sentei algo muito lindo Sentei algo muito lindo Se é amor Se é amor, não sei Mas agora o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Por toda a minha vida por você procurei Nunca te perdi, mas hoje te encontrei Sentei algo muito lindo Sentei algo muito lindo O vento que te trouxe eu ainda não sei Mas morava nos sonhos que um dia sonhei Sentei algo muito lindo Se é amor, não sei Mas me levou ao paraíso Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Não sei Se vai durar Eu não sei Se vai durar Se vai durar O mundo girou 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 E você Flotou 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 Sou fã das rocas que o mundo dá Não adianta Não adianta Não adianta Por mais que o tempo passe o mundo e gira Tá com saudades Vai continuar Desapega Inventa pros outros as suas mentiras Amava teu sorriso Amava teu sorriso Hoje prefiro o meu De tanto apanhava Meu coração aprendeu Assim a passar de quem não queria por perto Já que me perguntou É saber como estou O meu medo é melhor do que você deixou O mundo girou 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 E você rodou 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 Vai O mundo girou 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 E você rodou 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 Amava teu sorriso Hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não queria por perto Já que me perguntou, quer saber como estou Mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Entre ser seu amigo eu não sou nada Eu prefiro ser nada Como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só a amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, eu vou responder só Oi, oi, oi Te amo, te amo, te amo E viu não faz o baizinho Puxa o teu sucesso em 10 Com litros cheios de cana e o coração chorando E o baizinho novo eu sou tocando Eu tô pagando caro sem o teu amor Não é ficar ruim A minha vida agora tá daquele jeito Com esse congachaça e uma dor no peito E saudade louca desse teu amor Tá ruim Já completou o mês que eu estou sem você Já não deitou na cama pra não ter que sofrer A nossa casa já não é a mesma E nem meu coração E você tá fazendo falta E eu estou me acabando Os meus amigos estão falando Estão com pena de me ver assim Com litros cheios de cana e o coração chorando E o baizinho novo eu sou tocando Eu tô pagando caro sem o teu amor Tá ruim A minha vida agora tá daquele jeito Com litros cheios de cana e o baizinho novo eu sou tocando caro sem o teu amor Tá ruim Tá ruim Procura 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 em orante Procura em orante só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver e de tudo um pouco mais E foi pra guerra o coração em paz Briguei com fogo e chamei o perigo Se é pra chorar eu choro Mas somos sozinhos embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que faço É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Tem-me dez produções, Augusto Produções Pedrinho Augustos, Fabiano Oliveira Alô, Loura e vamos!